Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajar a estrela guia, ao aflito à consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai o culpado ao arrependimento, ao Espírito à verdade, à criança o guia, ao lado do seu lugar. Senhor, que a Vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. E é dado, Senhor, para aqueles que Vos não conhecem, esperança para aqueles que sobram. Que a Vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por tudo da parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Vosso amor pode abrazar a fé. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até Vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como mais é sobre a mão do tempo, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a Vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até Vós. Dai-nos a caridade cura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas aulas e espelhos e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas aulas e espelhos. Assim seja. Da-nos a simplicidade que fará das nossas aulas.